Loja Horas ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta e gurizada dessa vez eu venho trazendo um vídeo para vocês Mostrando aí quais clubes estão confirmados até o momento no ProValute Soccer 2018 e no FIFA 18 Lembrando, clubes brasileiros do Brasileirão Então vamos conferir aí quais clubes já foram confirmados Quais estão no FIFA, quais estão no PES, qual não está num, qual não está em outro Então, bora para a lista! Então começando com a lista, vamos então por ordem alfabética Atlético Goianiense FIFA 18 foi confirmado e no PES 2018 também confirmado De acordo com a assessoria de empresa do clube O Atlético Goianiense estará tanto no FIFA quanto no ProValute Soccer O Atlético Mineiro também confirmado nos dois, FIFA 18 e PES 2018 O Galo estará presente nos dois games de futebol que saem em 2017 A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube Atlético Paranaense também confirmado nos dois jogos O departamento de comunicação do clube informou que possui contrato com a EA até junho de 2020 E com a Konami até a metade do próximo ano O Atlético Paranaense estará nos dois games, portanto Havaí está em negociação ainda com o FIFA e com o PES A assessoria de imprensa do Havaí não confirmou a presença nos dois times Nos dois jogos Porém deu a entender que isso é uma questão de tempo Porque tem que conversar coisas avançadas ainda nesse sentido O Bahia está indefinido também Procurado pelo UOL Jogos, o departamento de marketing do Bahia Informou que o responsável pelo licenciamento do clube para games estava de férias É provável, porém, que o time esteja entre a lista de clubes brasileiros nos dois games Botafogo confirmadíssimo, tanto no FIFA como no PES O departamento de marketing do Botafogo confirmou a participação do time Tanto no FIFA quanto no PES Chapecoense também confirmado nos dois jogos Por meio da sua assessoria de imprensa Chapecoense confirmou a participação nos dois jogos deste ano Corinthians não vai estar no FIFA 18 Mas vai estar no Pro Evolution Soccer 2018 O Corinthians possui um contrato de exclusividade com a Konami Envolvendo o PES 2017 e o PES 2018 Então o time não estará em FIFA 18 Segundo o departamento de marketing do clube Porém não há nada definido para o próximo ano O Coritiba, o Coxa, vai estar no FIFA e também no PES 2018 O Coritiba está confirmado Foi passado pela assessoria do clube esta informação Então está confirmado no PES e no FIFA Cruzeiro, apesar de estar finalizando detalhes O Cruzeiro será mais um time a estar tanto no FIFA como também no PES 2018 De acordo também com a assessoria de imprensa do clube Flamengo não vai estar no FIFA 18 Mas vai estar no Pro Evolution Soccer 2018 Mesmo caso do Corinthians Que foi findado aí um contrato de exclusividade Para o PES 2017 e para o PES 2018 Fluminense, indefinido no PES Indefinido também no FIFA 18 Procurado assessoria de imprensa do clube Não soube informar sobre a participação no FIFA e no PES O site do Fluminense, porém, aponta que tanto EA quanto Konami São empresas licenciadas O que é um forte indicativo de que ela estará nos dois games Grêmio O Grêmio Futebol Porto Alegrense Vai estar no FIFA 18 Porém, no PES 2018 ainda está em negociação Ai, 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 hein, Grêmio Vamos que vamos Vem pro PES Não quero um jogador genérico, hein Contratado a assessoria de imprensa do Grêmio Afirmou que o clube estará confirmado Estará, não Está confirmado no FIFA 18 Porém, tem detalhes aí Pra confirmar sua negociação de licença no PES 2018 Palmeiras Confirmadíssimo em ambos jogos FIFA e também no PES A assessoria de imprensa do Palmeiras Confirmou a participação do clube em FIFA 18 e PES 2018 Ponte Preta E negociação ainda com o FIFA 18 Porém, no PES 2018 já está confirmado De acordo com o marketing da Ponte Preta O clube está confirmado em PES 2018 Mas negociando ainda sua participação no FIFA Santos FIFA 18 confirmado PES 2018 confirmado A equipe de marketing do Santos Confirmou que o time estará disponível Para os jogadores de FIFA e também de PES São Paulo FIFA e PES Confirmadíssimo Por meio de seu departamento de marketing São Paulo confirmou a presença Tanto em um como em outro Esporte FIFA 18 e PES 2018 confirmados A equipe de licenciamento do Esporte Afirmou que o clube estará representado Tanto no FIFA como no PES 2018 Vasco da Gama Indefinido em ambos jogos Não se sabe se vai ter no FIFA E não se sabe também se vai ter no PES A assessoria de imprensa do Vasco Afirmou que não possui informações Sobre a presença do clube Em nenhum dos dois jogos Vale lembrar que no ano passado O clube que então disputava a Série B Ficou de fora do PES 2017 Mas marcou presença no FIFA 17 Vitória Não confirmado no FIFA E não confirmado no PES Até o momento Vitória é o único clube da Série A Do Brasileirão a confirmar Sua ausência de ambos games de futebol Procurado assessoria de imprensa do clube Não revelou o motivo Simplesmente não vão estar Então cruzado O vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Deixem um gostei Não se esqueçam Que é muito importante Vocês deixarem o like Para eu saber que vocês estão gostando Dos vídeos Beleza? Então é isso aí Deixa o like Se inscreve Se inscrevam Se vocês não estão inscritos ainda E acompanhem Que vai vir muito mais vídeos desse estilo E é isso aí cruzada Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Numa próxima live Não sei Não sabemos Né? Então é isso aí Falou Fui 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 Tchau, tchau.